Boa noite. Depois de sete dias, chegou ao fim o sequestro da filha do empresário e apresentador Silvio Santos. Patrícia Abravanel foi libertada pelos sequestradores de madrugada, perto de casa, num bairro nobre de São Paulo. O sequestro. Eles me pegaram como tá na televisão mesmo. Eu tava indo pra faculdade, saindo, eles me pegaram na garagem. O cativeiro. Eu acho que era uma casa boa. Meu quarto, ele tinha uma janela que tava pregada, mas era uma cama, uma televisão. Eu só fiquei presa pela mão, depois eles confiaram em mim e tiraram. O relacionamento com os sequestradores. Eles falavam sempre em um número diferente. O que eu conheci eram três. Não, não viu. Era um jovem, gente. Nenhum momento. Eles falaram que o meu Deus é poderoso, que eles não estavam entendendo por que eles estavam fazendo isso. Porque eles não estavam entendendo como que eles não conseguiam encostar a mão em mim. A libertação. Na segunda-feira, ele falou, hoje você vai embora. Não importa se você pagar o resgate ou não, hoje você vai embora. Porque ele, ele, na minha, eu tava com a Bíblia lá e ele escreveu assim, você é a melhor pessoa do mundo. Eles me deixaram numa rua e eu contei até 25 pra deixarem eles virem embora e eu vim embora. Eu cheguei aqui e eu falei, meu, eu tô em casa. Eu sei que entendo. De felicidade. Patrícia nega informação da Secretaria da Segurança de que foi libertada depois do pagamento do resgate. Não houve pagamento de resgate. A punição aos sequestradores. Eu não vou me intrometer com a polícia. Eu não vou me envolver emocionalmente com eles. Imagina. Entendeu? A polícia vai fazer o trabalho dela. E eu vou ficar na minha. Eu tô salva. Eu tô dando glória a Deus. Entendeu? Vocês já percebendo que ela é pastora. Ele é pastora de Deus. Ela é pastora Patrícia e com esse discurso que ela fez, vocês não se surpreendam se amanhã ela se candidate a algum cargo diretivo.